Música Vamos ficar de pé irmãos Glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor Quero que se abra a sua Bíblia em Mateus no capítulo 25 Versículo 1 até o 10, esses textos são muito conhecidos Oh, aleluia Mateus 25, 1 ao 10, quem encontrou diga amém A Bíblia nos diz o seguinte Mateus capítulo 25 Diz assim Versículo 1 Então o reino dos céus Será semelhante a dez virgens Que tomando as suas lâmpadas Saíram a encontrar-se com o noivo Cinco entre elas eram nécias e cinco prudentes As nécias ou imprudentes Tomando as suas lâmpadas Não levaram azeite consigo No entanto as prudentes além das lâmpadas Levaram azeite nas vasilhas E tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram Mas a meia-noite ouviu-se um grito Eis o noivo Eis o noivo Saí ao seu encontro Então se levantaram todas aquelas virgens Prepararam as suas lâmpadas E as nécias disseram às prudentes Dai-nos do vosso azeite Dai-nos do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas estão apagadas Mas as prudentes responderam Não Para que não nos falte a nós e a vós outras E de antes aos que o vendem E comprai-o E saindo elas Para comprar Chegou o noivo E as que estavam Apercebidas Entraram com ele Para as bodas E Fechou-se A Porta Amém Quem que está há 10, 20 anos na igreja Que já não ouviu esta mensagem Dezenas de vezes Uma mensagem muito comum Nos cultos Falar sobre As dez virgens E essa história pregada por milhares de vezes Ao longo da história da igreja E neste momento Eu passo a refletir nela Pensando Nessa questão De como as coisas Podem mudar Relacionados ao meu futuro Por questões De imprudência E de prudência O cuidado Que eu preciso ter Com a minha vida espiritual É interessante irmãos Que estas dez pessoas Envolvidas As dez virgens Elas tinham características Semelhantes Características semelhantes Todas eram virgens Todas elas por certo Estavam trajando as vestes Para aquela ocasião Para aquele momento E nem sempre E nem sempre O fato De não quebrarmos Regras religiosas Nos tornam Aptos Para tomar posse No reino de Deus Porque A observância de algumas regras De alguns requisitos De uma lista De coisas que não pode se quebrar Nem sempre é o requisito maior Na vida espiritual Às vezes Às vezes a observância De regras Ela é importante É importante Sim É muito importante Porém queridos Às vezes a nossa A doação Da nossa vida A entrega Da nossa vida A dedicação Da nossa vida O nós Concedermos Ao Espírito Santo A liberdade Dele operar E se manifestar Através de nós Esta questão Do risco Que corremos Esta questão De às vezes Nós não nos pouparmos É o que Deus Espera De cada um de nós Quando nós olhamos Para essas características Delas Porque virgindade É um sinal De pureza É um sinal De que Não houve Alteração No sentido original Ou seja A pessoa Se conservava No aspecto original Essa expressão Que fala Dessa questão Da virgindade Dessa conservação Tinha muito Neste momento Era algo Que falava Com relevância Era algo Que dizia Estas Pessoas Não se envolveram Não estavam envolvidos Com qualquer tipo De coisa errada Mas é interessante Que não era O suficiente Nesse sentido No sentido Da parábola De Jesus Não era O suficiente Porque falando De observância De normas Os judeus Eram campeões Eram campeões De observação De normas Porém Todas tomaram As suas Lamparinas Em outras palavras Todos sabiam O que havia De encontrar Pela frente As dificuldades A lamparina Era um sinal Um sinal De que iria Enfrentar-se A noite Era um sinal De que as coisas Não estariam acontecendo De dia Era um sinal Que poderia Passar Do tempo Que haviam Previsto Em sua mente Então Essa lamparina Sendo carregada Sendo levada Consigo Era um sinal De compreensão Daquilo que estava Pela frente Isso indicava Que todos Sabiam Da necessidade Que iria existir E queridos Logo que eu saiba As coisas Que eu posso Enfrentar Logo que eu saiba Das dificuldades Que podem vir Pela frente Agora Existe uma Uma guerra De informações E existe até Alguns cristãos Preocupados Por causa Da crise Do presidente Com o Sérgio Moro E vir Uma coisa Meu Deus Será que O presidente Não era aquele Que Deus Havia colocado Sobre o Brasil Irmãos Eu quero dizer Uma coisa A minha confiança Não está Em presidente Da república A minha confiança Está no Senhor Meu irmão No Senhor Deixa eu falar Uma coisa A você É Deus Que coloca Governo A Bíblia diz É Deus Que tira Governo Meu irmão Ninguém governa Se Deus Não quiser E também Ninguém Ninguém Deixa de governar Se Deus Não quiser Quando Deus Quer o indivíduo Governa E quando Deus Não quer Ele não Governa Deus está Estabelecendo Governos E tirando Governos Há milhares E milhares De anos Ele continua Tirando E colocando Ele pega E entra No governo Mais poderoso Da época Que era o governo Da Babilônia Ele chega lá Simplesmente Dá um toquezinho Naquele governante E diz De agora pra frente Você não vai ser Mais governante Você vai pastar Junto com os animais Lá foi O presidente Da maior Do maior País Do maior império Daquela época Pastar junto Com um boi Junto com um lobo No campo E o mesmo Deus que tirou Ele do governo Um dia Disse Agora Ele olhou Um dia Pro céu Mesmo Estando Naquela forma Se alguém Não acredita Lobisomem Na Bíblia Tem um Um dia Ele olhou Pra cima E reconheceu A grandeza De Deus O mesmo Que olhou Pra si E disse Babilônia Edificada Por minhas Mãos Olhou um dia Pra cima E disse Só tu És Deus Ninguém Pode edificar Nada Se tu Não fizer Deus Lembrou dele Devolveu A ele O intestino Normal De um ser humano Ele voltou A comer Comida Normal Voltou Para o governo Quem é que fica Segundo se entende A Bíblia diz Que por sete tempos Ele ficou fora Não sei por sete meses Sete dias Ou sete anos Eu só sei que ele ficou Fora Bastante tempo Quem é que não Toma o império De um cara Sete anos Fora Se jogar veneno Na comida Pra matar o imperador E tomar o lugar dele Agora se imagina Se ele ficasse louco E pastar junto Com os animais Mas ninguém Tomou o governo Daquele homem Quando Deus disse Levanta e volta Pro teu trono Ele voltou Pro mesmo lugar E ninguém havia tirado O lugar dele Porque Deus Destitui E Deus coloca É por essa razão Que a igreja E eu quero dizer Uma coisa Um erro Terrível da igreja Saber que alguma coisa Está sendo instituída Com uma cara De que Parece que Deus Está no negócio Começar a confiar Mais no governo Do que em Deus Nós precisamos Continuar confiando No Senhor Irmãos Ele é o Deus O Deus Todo-Poderoso E o Senhor Da igreja Então queridos Tempos difíceis Necessidades maiores Tempos difíceis Necessidade de reserva Tempos difíceis Escuridão maior Mas a luz Vai ter que brilhar Ninguém procura vela Quando tem energia Só se procura vela Quando falta energia Agora tem bastante Lanterna de LED Fica muito mais fácil Agora olhe bem Irmãos Propósitos semelhantes Todos queriam Encontrar o noivo Queridos Vontade Só vontade Não é suficiente Porque a vontade Ela tem que ser movida Por esforço Por luta Por batalha Às vezes Uma pessoa Olha para a outra E diz Como eu tinha vontade De ser como O irmão Altair Como eu tinha vontade De ser como O irmão Eduardo Vontade não basta Irmão Tem luta Tem batalha Tem esforço A vontade Estava nas dez A vontade De encontrar o noivo Mas a luta A batalha O esforço E a preparação Estava em cinco Não basta Vocês ter vontade Aí dentro Tem que ter mais Do que vontade Tem que ter luta Tem que ter batalha Tem que dizer Eu não me entrego Eu não desisto Eu vou ficar de pé E eu vou permanecer Em Cristo Até o último dia Queridos Olhe bem Que a diferença As diferenças Aparecem Com o tempo Cinco eram prudentes Cinco insensatas A prudência É prever o mal Antecipadamente Isso é prudência Insensatez Tem a mesma No sentido original Tem o mesmo sentido De incredulidade De não crer Ou seja Já pensaram Eu ir fazer alguma coisa Acreditando que eu não vou conseguir Já pensaram Eu iniciar algo Já convencido De que eu não vou chegar Até o final disso Eu começaram a batalha Sabendo que eu já perdi Não Como diz um pastor amigo meu Nem que a gente lute Só com o cabo da adaga Mas a gente não se entrega A gente luta Só com o cabo da adaga Mas não para Nós vamos lutando Até o final Vamos pelejando Até o final Vamos se arrastando Por ali Mas vamos vencendo Enquanto tiver Força e ânimo Nós vamos dando glória A Deus Nós vamos dando aleluia Nós vamos confessando A nossa fé Em Cristo Jesus Um dos segredos De uma das igrejas É da Ásia Era Eu sei que tu tens Pouca força Contudo Não negaste o meu nome Insistisse em dizer Que me conhece Insistisse em dizer Que me serve Mesmo nas crises tuas Mesmo nas tuas fraquezas Nas tuas dificuldades Você insistiu Em continuar Dizendo Quem eu sou Quem eu sou Para você Quem eu sou Na tua vida Quem eu sou Na tua casa E isto Pesou diante do Senhor Aquela igreja Poderia não ser A igreja mais excelente De oração Mais excelente De dons espirituais De poder de Deus Talvez não era Aquela igreja Explodindo de glória Mas ela tinha uma coisa Que agradava ao Senhor Na tua pouca força Tu não negou O meu nome Insistiu em me servir E eu quero dizer A você Você não Até pode Não ser o melhor crente Desta igreja Mas em nome de Jesus Que o seu coração Continue O desejo De servir a Ele De continuar Na presença De Ele Amados As diferenças Que aparecem Aparecem por quê? Porque no momento Das grandes necessidades Quando tudo inicia Parece que tudo está bem As dez Saem com o mesmo propósito Carregando lâmpadas Na mão Só que umas Tinha algo a mais Que se chama Reserva Reserva Oh irmãos Como é bom Ter reserva espiritual Como é bom Não viver no limite Eu estou no meu limite Mais um pouquinho Eu acho que eu não aguento Nunca chegue nesse ponto Sempre tenha reserva De que se a prova Piorar Você tem reserva Para aguentar No nome de Jesus Se a luta For vencida Neste momento Na tua casa Amém Glória a Deus Porque venceu Mas você já declarou Dentro do seu coração Se a luta Permanecer Mais um pouco Eu tenho reserva Aqui Eu acredito No Deus Que eu sirvo E eu tenho Graça E fé suficiente Para ir mais um pouco Batalhando Porque o Senhor É comigo Eu tenho Graça Fé Guardada Em reserva Reserva Da minha oração Reserva Da minha vida Cotidiana Com Deus Nós precisamos Ter reserva Porque as vezes Queridos As coisas Se agravam Ah se em alguns momentos Se a gente não tivesse Uma reservinha Ah se em algum momento Da nossa vida Eduardo Quando tudo parece Que se fecha Hoje eu liguei Para um amigo meu Que é um pregador E eu sei que Nesse período Muitos pregadores Que são itinerantes Devem estar vivendo Seus momentos difíceis Eu liguei Para um desses amigos E ele estava falando Para mim Eu preguei No Brasil inteiro Tudo que é igreja Eu preguei Fora do Brasil E preguei No Brasil inteiro Mas todos os estados Brasileiros Eu já preguei Fazem Ele diz Fazia 35 dias Que ele não pregava Ele recebeu Ele recebeu Três ligações Do Brasil inteiro E uma delas Foi a minha E ele disse E ele disse assim Pastor O senhor não sabe O que é Receber uma ligação Nessa hora De alguém dizer assim Estou preocupado Com você Se a coisa apertar aí Me dá um toquezinho Me dá um toquezinho aqui Que nós vamos repartir Você não vai passar necessidade aí Nós vamos compartilhar Desse amor E dessa comunhão O Espírito Santo Irmãos Ele está por perto Ele está por perto Para dizer assim Como é que está Está no limite Tu tem reserva aqui Tu tem reserva aqui Comigo Na minha mão Eu derramo Na hora certa Eu entrego A renovação Na hora certa Eu te renovo Na hora certa Eu te encho Na hora certa Eu te animo Na hora certa Aleluia Eu quero dizer a você Não há limite Logo ali Para quem está Cheio do Espírito Santo Para quem tem Reserva espiritual Nós temos um Deus Que Ele altera As coisas Ele muda Os nossos limites Ele altera As nossas condições Espirituais Bendito seja O nome do Senhor Queridos Quando nós falamos De óleo Óleo suficiente Para lamparinas Nós não vamos Conseguir Sobreviver No mundo espiritual Sem o Espírito Santo Foi Ele Que disse Jesus disse Eu vou para o Pai Mas vocês Não podem Ficar órfãos Não podem Ficar órfãos E a presença De Jesus É simplesmente Paternidade Porque Ele Nos deu o direito De sermos feitos Filhos de Deus Ele é representante Do Pai Dizendo Como Ele disse A seus discípulos Eu falei ontem Para os jovens aqui Ele disse A seus discípulos Eu estou Há tanto tempo Com vocês E vocês não conhecem O Pai O Pai está comigo E eu estou no Pai Eu represento o Pai Então Ele disse Se eu for Vocês ficam órfãos Mas eu não vou Deixar vocês órfãos Eu enviarei O Consolador Um outro Consolador E Ele estará convosco Aleluia Todos os dias Sabe o que é Todos os dias É todos os dias Esses dias Ele está conosco Nos dias difíceis Nos dias mais tribulosos Nos dias mais complicados Ele está conosco Ele está do nosso lado Ele está junto de nós Meus irmãos Só que tem uma coisa Espiritualidade Vida espiritual Queima Semelhante ao óleo Que é comparado aqui Em 2 Coríntios Capítulo 12 Versículo 15 Diz Assim de boa vontade Por amor de vocês Gastarei tudo que tenho E também me desgastarei Pessoalmente Visto que os amo tanto Devo ser menos amado Paulo está dizendo Que o amor de Cristo Que é a dedicação do reino Que o Evangelho Ele nos desgasta Quantos aqui Já não se desgastaram Orando por alguém Clamando por alguém Intercedendo por alguém Quantos aqui Já não se desgastaram Preocupados com alguém Com a salvação de alguém Até mesmo com seus familiares Às vezes de ver Alguma situação Que filhos enfrentam Que família enfrenta Que esposa enfrenta Eu quero dizer a você Meu irmão Quem não estiver disposto A queimar Não fará parte Do Evangelho genuíno Porque o Evangelho Desgasta O Evangelho nos faz Às vezes Nos queimar Porque a gente quer Que alguém se salve A gente não quer Que as pessoas se percam Mas que todos venham A ser conhecedores Da salvação Evangelho é se deixar Consumir pelo Mestre Consumindo o óleo Que há Em nosso interior Em crises De escuridão Em incredulidade Que se consome Aquilo que nós temos Espiritualmente Eu não posso Eu não posso De forma nenhuma Viver uma vida Sem me deixar Consumir por Ele Nesses tempos De crise Nesses tempos De dificuldade A igreja é o agente Intercessor Da humanidade A igreja é o agente O pavio que fumega Até que leve a vitória A justiça Em seu nome As nações Porão A sua esperança Aquele que não deixa A cana quebrada Não abandona Aquele que não deixa Se apagar O pavio que está Quase apagando Ele renova As suas forças É aquele que também Coloca azeite Para que este pavio Não pare de queimar Em nome de Jesus A igreja Continuará queimando Nos momentos Mais difíceis Ela continuará Com a sua luz Acesa Iluminando a vida De pessoas Trazendo alegria Corações Que estão desesperados É na igreja Irmãos Que as pessoas Vão encontrar esperança E nós precisamos Nos preparar Nós precisamos Nos preparar Sabe por que razão? Eu falei aqui Não sei se foi Domingo passado Eu falei que A nossa militância Não é militância Partidária A militância Da igreja Não é militância Para partido A Partido B Partido C A militância Da igreja É espiritual Irmãos Nós temos que ter Em nosso coração Uma convicção De que não importa O que aconteça Deus nunca vai perder O controle O controle das coisas Cenas de obreiros De pastores De missionários Como nós vamos apoiar Ele levantou E pregou Essa mensagem E por causa Desta mensagem Ele foi preso 14 anos 14 anos Sem ver o sol Sua esposa Foi para um campo De concentração Trabalho forçado Ficou anos lá Mas ele morreu Com 92 anos De idade 92 anos de idade Escreveu livros E trouxe esperança A muitas pessoas A igreja foi morta Lá? Não Não foi morta A igreja Continuou viva Irmãos De lá saíram Muitos missionários Eu quero dizer a você Se perseguição É o que o Senhor Precisa Para despertar A igreja Pode ter certeza Virá Se a perseguição É a forma De balançar A figueira Para ficar Grudado No pé Aqueles frutos Que realmente Estão Prontos Vai acontecer Por esta razão Tem uma coisa Eu não preciso Não posso Andar Só com óleo No fundinho Do pote Porque nós Não sabemos O que virá amanhã Eu não posso Andar só Com a esperança De que Jesus Me dá o café Da manhã Eu não posso Viver só Com a esperança De que a minha loja Não será fechada De que meu salário Não será tirado Eu preciso Conservar a esperança De que quando todas as portas Se fecharem aqui Há uma porta aberta No céu Para que eu entre nela A Bíblia diz Se a nossa esperança Em Cristo For somente Concernente As coisas Desta vida Nós seremos Os mais miseráveis Entre os homens A minha esperança Irmãos Não é para viver aqui A minha esperança É para viver também A eternidade Com Deus E tem uma coisa Espiritualidade Não é algo Que a gente deixa Para a última hora É algo que a gente Constrói ao longo Da nossa vida Conserto Não é coisa Para a última hora Conserto Não é coisa Para momento final Em estado terminal Em hospitais Não Vida espiritual Não é coisa Para se consertar Quando o aparelho Está para ser desligado Vida espiritual É algo para ser cultivado Durante toda a nossa vida Todo dia Irmão Eu tenho que cuidar Da reserva Todo dia Eu tenho que observar O que queimou de óleo O que queimou desse azeite Porque o Espírito Santo Está pronto Para encher essa reserva Cada vez que queimar Cada dia que queimar Ele está pronto Para colocar mais Mais E mais Para que nunca acabe Eu quero dizer Eu quero dizer a você Tardando o noivo Tardando o noivo Todas dormiram Todas cochilaram e dormiram Irmãos Cochilar e dormir É coisa Do ser humano Cansaço É coisa do ser humano Então Então por que todas Dormiram Todas cochilaram Porque todas Eram humanas Está falando do ser humano Do cansaço Só que a Bíblia Sagrada Diz que a gente não pode Dormir como os demais Dormir o sono Da imprudência Dormir o sono Do pecado Dormir o sono De alguém que Já esqueceu Do amanhã Este sono O sono Da imprudência É um sono Que não pode Ser despertado A qualquer momento Mas quando se dorme Prudentemente Pode acordar Qualquer hora Da noite Que estará pronto Abrir o olho Já acorda Com a mesma esperança Mas quando a pessoa Ele dorme O sono Da imprudência Quando ele acorda Acorda perdido Sem saber o que fazer Sem saber Que decisão tomar Em Marcos 13 e 32 Diz contudo Ninguém sabe o dia Jesus disse Nem a hora Nem o dia E nem a hora Em que essas coisas Acontecerão Nem mesmo os anjos Do céu Nem o filho Somente o pai Sabe Por isso que a Bíblia Diz assim Tardando o noivo E uma vez Que vocês não sabem Quando ele virá Esse tempo Vigiem E fiquem atentos Irmãos O anticristo Está entrando no mundo Não sei Eu só quero ter A minha vasilha Cheia de óleo Vai ter implantado Um novo governo Na terra Não sei Eu só sei Uma coisa Eu não vou participar De um governo Aqui na terra Eu vou ser governada Por ele No céu Eu vou participar De um governo Que já está preparado Ele diz no capítulo 14 Vou preparar-vos lugar Para que onde eu estiver Estejais vós também Quantos vão estar comigo Neste glorioso dia Ele foi Aleluia E nos preparou o lugar Eu não vou participar Do governo Do anticristo Meu irmão Em 1ª Antíquia 5 e 6 Está escrito Portanto Não durmamos Como os demais Mas estejamos atentos E sejamos sóbrios Pois os que dormem Dormem de noite Os que se embriagam Se embriagam de noite Nós porém Somos do dia Sejam sóbrios Vestidos com couraça E fé Do amor E a capacidade Da esperança E o capacete Da salvação Capacete da esperança Da salvação Queridos Nós não podemos ser Como os demais Que dormem O sono da imprudência Descuidadosamente Todas cochilaram E dormiram Mas a meia noite Ouviu-se um clamor Ei Como eu estou querendo Ouvir essa trombeta soar Como eu estou desejoso De ouvir a trombeta soar E o Senhor despertar A sua igreja E aquele grito dizer Levantem todos Porque está vindo aí o noivo Porque está vindo o Senhor Está vindo aquele Por quem vocês oraram Aquele por quem vocês Clamaram Aquele por quem vocês Se santificaram Aquele por quem vocês Esperaram Aquele por quem vocês Se guardaram A meia noite Ouviu-se um grito E a Bíblia Sagrada Eis o noivo Saia ao encontro Então se levantaram Todas aquelas virgens E prepararam as suas lâmpadas Eu quero terminar aqui Todas levantaram Todas prepararam Suas lamparinas Quando acenderam As lamparinas Aquelas que eram Prudentes Já pegaram logo A reserva E colocaram Dentro da lamparina Porque Sabiam que iam necessitar Que iam precisar Tinha reserva Mas aquelas que não tinham Nada reservado Sabiam que a lamparina Não tinha como Sobreviver Aquele momento Continuar acesa Em nome de Jesus Não importa o tempo Que venha Eu tenho que estar pronto Para acender a minha lâmpada E ela funcionar Com reserva Nessa noite O Espírito Santo Ele quer colocar em você E em mim Na nossa vida Reserva espiritual Para enfrentar O que vier pela frente Enfrentar as dificuldades Que estiverem pela frente Enfrentar as provas Que estiverem pela frente Talvez esta mensagem Aqui que eu estou pregando Nessa noite Ela não seja A réplica da verdade Daquilo que vai acontecer Pela frente Mas eu quero dizer a você Muitas coisas mudaram De uma hora Para outra Com todos nós Muitas coisas mudaram De um momento Para outro Com todos nós Assim como foi Um coronavírus Poderia ser A vinda Do Senhor Jesus Assim como foi Algo que parou O mundo Também poderia ser A volta do Senhor Irmãos Está claro no texto Que aquelas mulheres Nessas disseram Ei Reparte conosco Reparte conosco E elas disseram Sinto muito Mas agora Em cima da hora Não tem mais condições Porque vida espiritual Não é algo Que se prepara Em cima do laço No momento final Não Vida espiritual É algo que a gente Prepara ao longo Da nossa vida Que esse tempo Que esse tempo De crise Que envolve o mundo Inteiro Tem muitos lares Chorando Tem muitas famílias Chorando Mas eu quero dizer A você Que na nossa casa Que na sua casa Tem a reserva De azeite Para dizer Aqui não Aqui não Aqui tem esperança Aqui as informações Não me jogam Para baixo Aqui as crises Não me desanimam Aqui as crises Não me fazem Deixar de olhar A eternidade Aqui não Porque aqui Tem reserva espiritual Aqui tem azeite Sobrando Aqui tem azeite Para os momentos Difíceis E talvez agora Neste momento Seja o momento De usar reserva Alguns vão precisar Usar reserva Alguns já estão usando De reservas espirituais Alguns estão passando Seus momentos difíceis Suas palavras E mais mensagens São ouvidas De desesperança Mas em nome de Jesus A nossa esperança Está no Senhor Quando nós não cabermos Mas aqui já tem Um lugar reservado Para nós Vamos ficar de pé Irmãos Eu quero orar Eu quero orar Neste momento Aleluia Minhas irmãs E meus irmãos Que estão aqui Nesta noite Que o Espírito Santo Que Ele possa ser O que te renova O que te enche O que dá graça O que fortalece Aleluia Aleluia Eu não sei ainda O que virá Sobre todos nós O que vai acontecer Nós não sabemos O que será da manhã Eu não sei Quanto tempo durará Essa questão De não podermos Participar do culto Todos juntos Eu não sei Quanto tempo Ficará dessa forma Um fala uma coisa Outra fala outra Mas tem uma coisa Que eu quero dizer a você Quem tem reserva Quem tem vida espiritual Quem tem reserva No Espírito Santo Aleluia Não vai se abalar Vai continuar intacto Firme Olhando na mesma direção Olhando com o mesmo propósito Porque aquele que nos renova Aquele que nos renova Está conosco aqui Está com você Na sua casa Está conosco todos os dias Levante a sua mão Para o céu Neste momento Bendito seja o nome De Jesus Adore ao Senhor Neste louvor Depois nós vamos estar Orando a Deus Nesta hora Aleluia Para encerrar Ó Deus Só em ti Em ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Eu ouvi uma frase Eu ouvi uma frase interessante Eu já tinha lido O livro de Richard Porque mais rápido Porque mais rápido Eu vou encontro daquele Que estão pronta A qualquer momento Nós temos um propósito Em pé Na presença do Senhor propósitos que o óleo da tua unção da tua presença possa ser liberado sobre a vida dos meus irmãos nesta noite que seja liberado sobre eles graça, autoridade espiritual que seja liberada sobre eles, Senhor ânimo, alegria do alto que seja liberada sobre eles Senhor, renovação do teu Espírito Santo que nada abale a fé dos meus irmãos que nenhuma dificuldade abale Senhor, a fé e a alegria dos meus irmãos para a glória do nome santo de Jesus do nome santo de Jesus Aleluia Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata 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 Vem Senhor Jesus Vem Vem Jesus Vem Jesus Maranata Eu sinto Eu sinto o Espírito Santo ministrando sobre vidas aqui nesta noite Renovando a sua vida e dizendo Nós vamos longe juntos Vencer juntos Triunfar juntos É tempo Irmãos Eu acredito em um grande avivamento de Deus Eu acredito em um grande avivamento de Deus que vem sobre a terra Eu acredito em corações quebrantados em vidas que irão se converter nesse tempo Eu acredito que essa crise será uma crise geradora de muitos filhos de Deus meus irmãos Eu creio que a igreja do Senhor está sendo agora renovada para suportar o avivamento que virá porque Deus vai precisar de você para palavras proféticas vai precisar de você para manifestar o amor de Deus para manifestar a esperança de Deus e por essa razão em nome de Jesus eu creio que o Espírito Santo está subindo o teu nível espiritual dizendo eu vou colocar um pouco mais de mim em ti porque eu preciso de ti para esse tempo eu preciso da igreja para esse tempo diz o Espírito Santo a você nessa noite Amém? Guarde isso no seu coração levante a sua mão para o céu meu desejo é que Deus abençoe sua casa sua família que Deus guarde seus filhos que Deus guarde a esperança que está no teu coração que o Senhor guarde o emprego que Ele te deu para sustentar a sua casa a empresa que você administra para Deus e o veículo que você viaja todos os dias e que a graça do Senhor o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus e todos digam Amém vão em paz que o Senhor nos acompanhe um salve de palmas a Jesus nessa noite dê com toda alegria Aleluia bendito seja o Senhor que Deus abençoe você e que você guarde essa esperança em Cristo Amém 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 Amém